Olá, quarto ano! Então, vamos começar com nossa matéria em português. Vamos trabalhar em português das páginas 58 até a página 70. E vamos falar sobre duas leituras, um breve histórico do trabalho, as melhores profissões do mundo. Em gramática, vamos falar sobre concordância nominal, ok? Então, nós vamos lá para o nosso módulo 1, em português, página 58, ok? Vamos lá, o que nós vamos ver nessas páginas? Na 58, 56, estamos iniciando o capítulo 3 e está falando sobre quando crescer, eu quero ser. Estava falando sobre o trabalho. Uma foto que temos aí é de uma imagem de um trabalhador, certo? Então, porteiro, músico, secretário ou agricultor, todas as profissões têm o mesmo valor e você pode escolher a carreira que quiser. Trabalhar é ser útil ao próximo, é prover o seu sustento, esforçar no presente e contribuir para um mundo melhor para todos, não importa a sua profissão, ok? Então, nós estamos aqui explicando sobre o texto, sobre um breve histórico do trabalho, como surgiu o trabalho. No início, o trabalho era uma questão de sobrevivência, a caçar, coletar para a sua própria sobrevivência. Então, o homem não eram nômades, eles não fixavam moradia. Com o passar do tempo, começaram a cultivar. Então, a agricultura foi uma das formas de se fixar ao determinado lugar. Foi surgindo aí as primeiras cidades, passou então de nômades a sedentarismo, que é quando o homem começa a fixar sua moradia. Então, lá na última linha da 58, o artesão trabalhava sozinho ou se unia a grupos para dividir as etapas da produção. O processo de manufatura foi ficando mais elaborado e houve necessidade de ser criada uma moeda. Então, está explicando aí como se criou a moeda para poder se remunerar. Depois, falou da revolução industrial, que foi uma mudança que houve nas indústrias, no trabalho. Atualmente, para mudar de um trabalho para outro, o empregado precisa mostrar que tem competência e habilidade, ou seja, que ele tem o conhecimento específico para aquela função. Ainda sem uma escala definida de valores, o conhecimento é a nova moeda de troca na chamada era da informação. Então, ganha mais quem sabe mais, o conhecimento. Por isso que estudar é sempre importante. Tanto que hoje existe o capital intelectual, que quer dizer conhecimento, experiência e especialização. Então, só você se formar não é mais importante, tem que se especializar naquela profissão que você gosta. Isso é muito importante. Na página seguinte, tem a parte de interpretação escrita. Assinar a alternativa correta a respeito da agricultura de acordo com o texto. Então, no texto, quando a agricultura surgiu, o homem passou, então, a se estabelecer uma região definida e acumular, então, riquezas. Número dois, explique com suas palavras o que era o sistema de escambo. No texto, eu falo o que era escambo. Vamos lá, o que era escambo? Escambo nada mais era do que o sistema de troca, no qual o trabalho era pago com mercadorias. Antes da moeda, do dinheiro que nós temos hoje, era o escambo. Então, se trocava o trabalho por alguma mercadoria, por uma saca de feijão, uma saca de farinha, essa que era a forma de se pagar pelo trabalho. Sistema de escambo. O escambo, número três, deu início, então, a qual atividade na atualidade? Deu início ao comércio, que é essa troca do trabalho, no caso do trabalho, pelo escambo, que é a troca. Então, surgiu a ideologia de atividade de comércio, do comércio. Na página seguinte, nós temos pirâmide social, uma forma de representar a organização da sociedade. Quando a pirâmide social começou a se formar, qual é a situação dos menos favorecidos? Como é? Então, é a mesma coisa, a base são os que trabalham mais, está em forma da pirâmide, e acima nós temos os que têm a classe social melhor, os que têm mais condições de emprego e de trabalho. Complete as frases, número cinco, complete as frases. Artesãos, trabalhadores da indústria. Só nós temos. Os trabalhadores da indústria não precisavam de conhecimento específico, naquela época, pois o trabalho era mecânico e mais simples de executar. Letra B. Os artesãos possuíam poucas ferramentas, energia humana, hidráulica e animal, e criavam produtos manufaturados. O que é isso? Sem o uso das máquinas. Manufaturado trabalham com as mãos. Na próxima, nós temos sete. A palavra homem, no início do texto, está sendo empregada para se referir ao quê? Ao ser humano em geral. Então, quando fala-se humano, está se referindo tanto ao homem quanto à mulher. O homem, então, ambos os sexos. A humanidade, não é especificamente ao homem, ao ser humano em geral. Após o título do texto, há um subtítulo, quer dizer, um segundo tema. Entre as duas opções abaixo, sublime, há quem indica a função do subtítulo. O que indica? Antecipar um assunto que será tratado no texto. Então, a função do subtítulo é antecipar um assunto que será tratado no texto. Na página seguinte, marca alternativa correta sobre o texto. O breve histórico do trabalho. Foram apresentadas informações sobre um assunto real, que é a origem do trabalho. Então, esse nós chamamos de texto expositivo. Nada mais é o quê? Apresentar fatos reais ao leitor, sem expressar a opinião do autor. Ele vai só apresentar um fato. aumentando, assim, o conhecimento do leitor sobre determinado assunto. Então, um texto expositivo. Ele vai falar sobre o fato real, não é fictício, não é conto. É um texto expositivo, é um fato real, que ele vai apenas aumentar o conhecimento de um certo determinado grupo da sociedade, do leitor. Aí vem a origem do nome salário, que vocês sabiam. Antes da humanidade inventar a moeda, a remuneração do trabalho humano era feita com mercadorias, certo? Carneiro, porco, sal e peixe. A palavra salário surgiu a partir da porção de sal, que era dada como pagamento aos soldados na Roma Antiga. Então, salário vem de sal. Ao descobrir que o sal, além de ajudar na cicatrização, servia para conservar e dar sabor à comida, os romanos, então, passaram a considerá-lo um alimento divino, uma dádiva de Deus. No caso, uma dádiva... Antigamente, se acreditava em vários deuses. Então, o deus da saúde, que era a deusa da saúde, era essa maia de salos. Então, acreditava-se que o sal era uma dádiva da deusa salos, que era a deusa da saúde. Na página seguinte, nós temos concordância nominal, que é a nossa matéria na gramática. Há concordância nominal. Para trabalhar na indústria, o agricultor ou o trabalhador doméstico não precisava de conhecimentos específicos, de conhecimentos específicos, pois o trabalho, estamos aí firmado como destacado, o trabalho era mecânico e mais simples de executar. O substantivo trabalho, em destaque, ele está no feminino singular, feminino plural, masculino singular ou masculino plural. Então, a palavra trabalho, ela está no masculino, que é trabalho, e no singular. É a opção correta. Masculino e singular. Reescrevendo, então, se nós fossemos colocar, ao invés do trabalho, nós colocarmos atividades, como que ficaria o texto? É claro que atividade estaria no feminino plural, correto? Então, nós íamos colocar, reescrevendo todo esse trecho aqui, ficaria. Para trabalhar na indústria, o agricultor ou o trabalhador doméstico não precisava de conhecimentos. Então, as atividades eram mecânicas e mais simples de executar. Então, vamos passar, então, para feminino plural. Então, assinarem com o X o que aconteceu com o artigo que acompanha o substantivo, atividades, na frase. Ela passou, o artigo e o adjetivo passaram a estar concordando, no caso, com o substantivo. Por isso, chamamos de concordância nominal. Então, o artigo que acompanha o substantivo, quanto o adjetivo, que é uma qualidade que damos ao substantivo, tem que estar de acordo, concordando. Por isso, o nome de concordância nominal. Então, vamos lá. Resumindo, as palavras que acompanham os substantivos, para nós dedicarmos melhor, que são, que palavras são essas? Artigos, adjetivos, pronomes e numerais, eles concordam com o substantivo, no singular e plural. Número. E no gênero, que pode ser masculino ou feminino. É o que nós chamamos de concordância nominal. Ok? Vamos ver mais à frente, para que eu possa entender os exercícios. Vamos, então, na atividade. Vamos completar, então, aqui. Na reeleitura de um, dois, na reeleitura de um, dois, maiores, que é o dois, né, maiores, clássicos dos contos de fadas, José Roberto Torreiro e Marcos Aurélio Spimenta, resolveram modificar o rumo da história. E o leitor irá se deparar com sete diferentes, plural, desfechos para a, por quê? A, no caso, heroína, de pele alva, feminino. Correto? Continuando. Segundo o Torreiro, a história de Branca de Neve poderia ser muito diferente daquela que todos conhecem de cor e solteado. Basta alterar um pequeno detalhe para que tudo fique de cabeça para baixo. Pense bem, se a Branca fosse uma princesa muito bagunceira, talvez os sete anões nem quisesse acolhê-la em sua casa. Já é mais uma cabeça, porque na história você lembra, né, que ela entrou na casa dos sete anões, começou a arrumar a casa, preparou o jantar, agora imaginem se ela fosse bagunceira. Será que os sete anões iriam querer ir lá na casa deles? Não sei. Isso mudaria tudo. Você já imaginou como seria, então, o fim da Branca se ela não tivesse contado com a amizade dos anãozinhos? Diverte-se o autor. Isso aí ele imaginando. No próximo texto, nós estamos falando sobre as melhores profissões do mundo, gente. Vocês imaginam que há várias profissões do mundo. Vamos continuar falando sobre o trabalho. Aí nós temos aqui, vou fazer uma, rapidinho. Nós temos as melhores profissões do mundo, muitas profissões que eu acho que vocês nem imaginam que existem. Vamos lá ver, então. Nós temos testador de toboágua, testador de videogame profissional, essas são as do futuro, porque prometem mais acesso, mais área de trabalho. Nem tudo, nem tudo o que é importante, hoje também será daqui a alguns anos, está sempre mudando. Então, vale a pena saber quais áreas vão precisar de profissionais. gerente agrícola, aí temos bombeiro, fisioterapeuta, vocês já viram falar, vocês conhecem. Gerente agrícola, biomédico, que é biomedicínica, pesquisador especializado em doenças causadas por micro-organismo, olha aí, falando sobre aí a coronavírus, as mais felizes, porque de repente você vai escolher, mas também que você goste também. Nós temos a seguir. As profissões a seguir. Então, vocês imaginem aí essas profissões que vocês têm aí. Aí vocês vão, qual é o título da reportagem que você leu? Aí vocês vão colocar as melhores profissões do mundo. Você concorda com a afirmação do autor de que as profissões citadas nas reportagens são as melhores do mundo? Se ou não, é a opinião de vocês. Correto? O título de uma reportagem que nós lemos, geralmente é seguido de um pequeno texto chamado de linha fina ou olho. Assinale as funções dessa linha fina. Ela vai ampliar a informação apresentada no título e ela apresenta uma ideia do que será tratado no texto. Vamos pular uma parte. No número 5, vocês vão usar pintado de amarelo, contornar de verde e contornar de azul. Aí vocês vão fazer. As mais bizarras, de amarelo, vamos ver aqui. Por exemplo, temos aqui testador de toboágua, gente. Eu nunca ouvi falar isso. Testador de toboágua, uma coisa bem bizarra, bem diferente. E testador de videogame profissional, fica só lá no controle e testando. São de amarelo. E escultor de lego, imagine ficar lá montando bonecos de lego. São coisas bem estranhas. Então, fica de amarelo. Escultor de lego, testador de videogame profissional e testador de toboágua. Ok? De verde, as do futuro. gerente agrícola, biomédico, são do futuro. De azul, as mais felizes, fisioterapeuta, bombeiro. Tá? Aí vocês vão botar lá quem é o autor da reportagem que vai lá no finalzinho da reportagem, que no caso é Diogo Antônio Rodrigues. A reportagem que você lê foi publicada em uma revista, onde mais é possível encontrar reportagens. Aí vão botar, né? Em jornais, impressos, na televisão, em sites, em blogs, podemos encontrar essas reportagens. Na reportagem, há um trecho em que o autor se dirige diretamente ao leitor. Localize esse trecho e anota aqui. Quando ele fala atividades que você nunca imaginou que alguém poderia ter que pagar para fazer. Vocês vão botar entre aspas porque estão tirando um trecho de um texto, correto? A fala de alguém. Nove. Por que as palavras ranking, videogame e design foram escritas em uma grafia diferente? Por quê? Porque esses termos ranking, videogame e design não são palavras do vocabulário da língua portuguesa. Foram acrescidos no nosso vocabulário. Ok? Então, chegamos na nossa página. Finalizamos aqui até as setenta. A próxima página. Então, aqui, bizarro. Vamos completar o que significa bizarro. É uma coisa bem esquisita. Vamos marcar para que serve a reportagem, para se comunicar mais facilmente com o leitor e para aproximar o conteúdo do texto ao público. Então, esse que nós estamos falando foi sobre reportagem. O que é uma reportagem? Vamos lá acompanhar. reportagem é um texto jornalístico que informa sobre um assunto específico. Ela é veiculada em revistas, jornais impressos, sites e blogs, programas jornalísticos de TV e de rádio. Apresenta título, linha fina e geralmente intertítulos e o nome do seu autor. Ok? Então, nós trabalhamos essas páginas. português das páginas. E aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.